Meu irmão Frederico e eu amamos a mesma mulher, a Aurora. A Aurora não é humana, é mitológica. Eu li neste livro que a narração mitológica envolve acontecimentos relativos a épocas primordiais ocorridos antes do surgimento dos homens. A história dos deuses. Contudo, o verdadeiro objeto do mito não são os deuses. Nem os ancestrais, mas um conjunto de ocorrências fabulosas com que se procurou dar sentido ao mundo. E é isso que a Aurora faz, dar sentido ao mundo. Eu como Frederico, o força do destino, sou solteiro. Era impossível dividir a Aurora. E para os dois sempre foi assim. Aurora ou Lino. O que impediu de nos aproximar de Aurora de uma forma definitiva foi o amor confesso de ambos, que a adoramos de forma inconteste. Se a Aurora não escolhesse um dos dois, os dois ficariam sem ela. Uma certa tarde de sábado, quando tínhamos vinte e poucos anos, mamãe abriu os salões de nossa casa na São Clemente para um chão beneficente, para engalhar recursos para a seca que naquele ano esteve como nunca. Foi nessa ocasião que conhecemos a Aurora. Moça pobre, órfã, morava num educandário lá pelos lados da gamboa. Foi aos nossos salões apresentar-se num jogral, ensaiado pelas irmãs da Casa de Misericórdia. Foi a pobre moça entrar pelo salão para ficarmos imediatamente embriagados com sua magia, seu encanto que era a beleza de verdade. E não havia o que embriague com a verdade. Começou o jogral. Haviam outras quatro moças, mas a Aurora brilhava. Todas as suas graças foram chamadas e obedecidas. A voz bateu, os olhares oblíquos, os gestos meigos e espindados, a elegança do povo, o povo. Nunca me esquecerei de um torre do dia de verão, quando a Aurora subiu no pedestal e dignou-se a ser nosso modelo vivo. Sim, porque já fomos artistas. Por um instante, parecemos possível que a Aurora pudesse descer do pedestal e escolher um de nós dois. Talvez fosse aquele momento, o mais importante de nossas vidas, que a Aurora estava ali, parada, apenas pensando. E assim que a Aurora saiu, ficamos os dois, ali mudos, embaraçados, sentindo um enorme vazio. Bem, terminamos o quadro e não falamos mais no assunto. Na convulsão interna que nos causou aquela visita, livres de um naufrágio, não ousamos saber nada da tempestade que nos meteu a pique. Ai, ingrata juventude! Por aventuras e sentimentos novos, sofremos e pagamos em dobro! Não, 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 não.